Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, eu resolvi fazer uma mudança aqui em casa, que vocês não tem noção. Eu resolvi tirar tudo do lugar e remodelar a minha cozinha, o meu quarto e o quarto das crianças. Esse vídeo tá maravilhoso, espero muito que vocês gostem. E se gostar do conteúdo, peço logo que você já vai se inscrevendo, deixando like, comentando, compartilhando, ativando o sininho das notificações e me seguindo no meu Instagram, que está aparecendo aqui abaixo, tá bom, gente? Meu povo, tô mostrando pra vocês aí como ficou. Peguei o móvel verde, coloquei aqui na cozinha novamente, coloquei o micro-ondas em cima dele. Tá aqui a bonita da Estela, bagunçando os enfeites que eu fiz, mas é sobre isso e tá tudo bem. Em cima da bancada eu coloquei a fraia, a panela elétrica e coloquei a geladeira, né? Onde eu tinha aquela mesinha marrom que eu usava pra poder cozinhar. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Tira a mão, dai, 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 dai. Se eu bato o dia, deixa o bico com a chapa, deixa esse beijo pra mim, porque você vai dormir nele a partir de em chão. Então, você vai dormir no berção, 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 berção. Você vai dormir no berção, menina, menina. Vai ter que sair do meu quarto, menina, menina. Vai ter que dormir na sua cama. Gente do céu, ignorem a voz da pessoa. Meu povo, me bateu uma canturinha. Eu resolvi deixar essa parte pra vocês, porque eu achei que ficou bem engraçada. Mas, enfim, eu tô querendo muito abaixar o berço. Eu já falei com vocês, isso não foi feito, porque meu marido tá me enrolando, gente. Eu tô doida que a Estela sai da cama. A cama não é pequena, vocês sabem disso. Porém, gente, a Estela tá querendo fugir de cima da cama, porque ela já aprendeu a descer do sofá. E aí, ela joga as perninhas e quer descer da cama também. E eu tenho muito medo, porque a cama é muito alta e pode acontecer uma... Nossa, não quero nem falar, misericórdia. Enfim, então, pra evitar a fadiga, eu quero muito que ele abaixe o berço. Pra eu acostumar ela a dormir no berço, pelo menos durante o dia, né? E durante a noite, eu ir levando, né? Como dá, tentando ensinar ela a dormir no berço. Pra assim, eu conseguir tirar ela de vez da minha cama. E vai ser muito bom. Porque se eu acordar mais antes que... Mais antes, não. Essa palavra nem existe. Se eu acordar antes dela, eu posso sair despreocupada do quarto. Que não vai correr riso dela cair de dentro do berço, entendeu? Porque aqui, ela não cai de dentro do berço. Porém, ela escala o berço, sobe na cama e quer descer da cama. Aí, vocês já viram, gente? Tamanha, ela não tem. Gente, graças a Deus. Essa neguinha tá esperta de um tanto que vocês não imaginam. Tô carregando essa cômoda pro quarto dos meninos. Já tô trazendo a do quarto dos meninos pra cá. Porque eu quero esse quarto diferente, gente. Já passou da hora dessas mudanças acontecerem. Na verdade, já era pra ter sido assim desde o primeiro momento. Mas eu não sei o que tava na minha cabeça, não. Que eu deixei o quarto do jeito que tava. Agora, eu resolvi mudar. E é sobre isso e tá tudo bem. Gente, essa cômoda aí tava lá no... Essa amarela, né? Eu ganhei ela pra uma amiga. Mas ela não pegou. E aí, eu resolvi usar. Porque não tinha lugar pra colocar as roupas de frio do meu marido, sabe? E aí, eu resolvi trazer a da Stephanie. Essa marrom que ficava as coisas da Stephanie. Pra eu colocar as coisas da Estela. E como a Stephanie queria muito aquele espelho. E ele já tava lá no quarto dela de qualquer forma. Eu resolvi dar aquela cômoda pra ela. Então, eu coloquei as roupas dela dentro dela. E aí, vocês vão ver no decorrer do vídeo. E assim, gente. Graças a Deus que eu não joguei o espelho fora. Porque vocês se lembram que eu só queria ficar com a cômoda, né? Mas, meu marido falou. Ah, não. Vamos colocar aqui. A gente pendurou ele lá na parede. Mas, depois, resolvemos, né? Que iríamos mudar o quarto. Eu resolvi. Eu endoidei a cabeça. Resolvi fazer tudo sozinha. E depois, ele veio me ajudar. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Esposas, né? Só quem é mulher aí sabe como funciona esse negócio. A gente gosta das coisas pra ontem. O homem quer assistir um jogo. Quer assistir televisão. Espera que daqui a pouco eu faça. Ou daqui a pouco nunca chega. E a gente já pegou e já fez. E esse ar-condicionado é outro, gente. Que já era pra ter sido instalado há mil anos. Como vocês sabem, esse daí eu ganhei da mãe do João. Que é aquele bebezinho que eu olhei e tal. E ele tem aquecedor também. E meu marido, bonito, meu marido até hoje não instalou esse ar-condicionado. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Um dia, na hora que eu resolver, eu mesmo tentar fazê-lo. Vai lá e pega e faz. Ai, gente. Mas a gente fala assim. Mas também a vida dele é bem corrida em questão de trabalho e tal. Mas Deus tá no controle de tudo. Tá aí o bonito do Estevam, gente. Que esse pano de chão. Ele, em vez de passar o pano pra me ajudar, não. Começa a fazer a hora andando com o pano. Passando as coisas no berço. Na parede. Ai, meu Deus. A gente tem que ter paciência. Porque senão, gente, a gente enlouquece. Meu Deus do céu. Agora eu vou parar de falar e vou deixar a música rolando aí pra vocês. E já, já a gente se fala mais. E já, já a gente tem que ter paciência. E já, já a gente tem que ter paciência. E aí, já a gente tem que ter paciência. Tchau, tchau. 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 Gente do céu, olha que bagunça e vocês estão proibidos de sair correndo no meio dessa faxina, tá? Vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Gente do céu. Agora estou aqui né, fazendo arte. Eu vi um vídeo no YouTube, onde a gente podia pegar umas folhas secas né. E transformar em um lindo quadro e eu resolvi fazer também, vai dar certo, eu não sei, mas estou aqui tentando. No lixo dos meus vizinhos tinha dois quadros lá com molduras branquinhas, sabe? E a frente dele era vidro. E aí eu resolvi pegar umas folhas lá de fora e coloquei no papel toalha e coloquei dentro da bíblia, né? Que era o livro mais grosso que eu tinha aqui, para deixar secando. E aí eu resolvi montar o meu quadro, gente. Eu coloquei as folhas de qualquer forma, não castei o modelo certinho, nada disso. E resolvi fazer para testar, porque o do pessoal ficou muito bonito. Vamos ver se o meu vai ficar também. Aí eu vou terminar de fazer aqui e eu já mostro para vocês o resultado final dessa moldura no lugar certinho, gente. E assim ficou, pessoal. Tivemos mudanças significativas aqui na sala também, como vocês podem ver, gente. Colocamos a nossa TV na parede. Era algo que a gente queria fazer, né? Mas é tudo no seu tempo e eu gostei bastante do resultado. Esse quadro ficou dessa forma, assim, ó. Eu tenho que arrumar agora um negócio para colocar atrás dele. Aqui eu catei algumas nozes e pinhas lá de fora e coloquei dentro desse pote. E coloquei um galhinho, né? Artificial aí dentro. Ficou bem legal. Toda inspiração que eu achei aqui no YouTube, gente. E aqui temos esse quadro, né? Que vocês viram confeccionando. Eu gostei bastante do resultado que ficou. Porém, eu confesso para vocês que não tem nada a ver com as coisas que eu vi no YouTube, tá bom? Fui tapeada. Só que não, gente. Mas é sobre isso e está tudo bem. E aí está o meu quadro com a foto das crianças, o home e as minhas conchas. O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Eu nem mostrei para vocês essa parte colocando na parede, não. Porque foi meu marido que fez. Ele não queria aparecer. E é sobre isso também, gente. Mas eu gostei bastante. E vocês, o que achou? Comentem para eu saber. Fala, meu povo. Gente, estamos aqui no outro dia à noite. Estamos indo no Walmart. Deixa eu contar um babado para vocês o que aconteceu. E que me deixou um pouco desmotivada, um pouco desanimada. E por isso que eu não apareci aqui no canal esses dias. Esse vídeo eu gravei, né? Comecei a gravar ele. E fiquei desmotivada para terminar. Porque agora eu não sei que rumos o canal vai tomar, gente. Porque assim, eu gosto de fazer conteúdo para o canal. Porém, é cansativo vocês ficarem vendo sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. Porque até então, eu estou em casa, né? Não trabalho fora. Não tenho uma rotina de trabalho fora para eu mostrar para vocês. E o que eu consigo é mostrar para vocês a minha rotina aqui dentro de casa. Mas acaba que eu acho que é chato vocês continuarem vendo esse tipo de conteúdo e tal. Mas enfim, aconteceu no domingo, né? A gente ficou sem o carro. O carro que a gente estava, né? Era emprestado. Eu havia comentado com vocês que a minha colega aqui me ajudou a arrumar esse apartamento. Ela é até da minha cidade lá do Brasil. Eles nos emprestaram. Eles foram ao canal de bênção assim na nossa vida. Nos emprestando o carro. Porém, né? A gente teve que devolver o carro para eles. Porque eles conseguiram vender o carro. E aí, é aquele negócio, gente. Agora, tudo que a gente vai resolver ou vai ser de Uber. Que é muito, muito, muito caro. Ou eu vou estar fazendo as coisas a pé. Sabe? Então, assim. Pelo tempo de frio vai chegar. Eu não vou conseguir sair para gravar conteúdos. Determinados conteúdos para vocês. Aí, eu peguei e fiquei essa semana muito, sabe? Muito blé. Muito para baixo. Sem criatividade. E acabei não gravando nada para vocês. Eu deixei vocês aí uma semana sem conteúdo. Que era algo que eu não queria fazer. E eu vou me esforçar para tentar fazer conteúdos respondendo perguntas. Para sair da nossa rotina só da faxina, entendeu? Eu não quero deixar vocês presos somente nesse tipo de conteúdo. Porque quando uma pessoa decide. Vou me inscrever no canal de uma pessoa que está nos Estados Unidos. O que elas querem ver? Geralmente, a rotina da faxineira. A rotina da pessoa que trabalha fora. Mostrando seu dia a dia e tal. E eu, no meu caso, eu acho que fica bem cansativo. Eu ficar falando só de faxina. Só de dona de casa. Só mostrando menino. Enfim, gente. É o meu ponto de vista, tá? E eu quero pedir desculpa a vocês. Porque eu deixei vocês sem conteúdo essa semana. Mas, enfim. Aí, a gente vai no Walmart. Provavelmente, eu não vou conseguir mostrar nada para vocês lá. Porque, como eu já disse. A gente vai estar com Uber. Não tem como eu ficar alugando a pessoa. E gravando o vídeo para vocês. Mas, na hora que eu chegar. Eu vou mostrar a compra da semana. E, mais uma vez. Desculpa pelas faltas de conteúdo. E peço que vocês comentem aí. Deixem perguntas. Deixem dúvidas. Para eu estar respondendo em vídeo para vocês. E até daqui a pouco. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Compramos açúcar Essa daí é da marca do Walmart Eu já falei com vocês que a gente gosta das coisas mais baratas Então vamos tudo na marca do Walmart Sal Compramos macarrão pra fazer sopa Esse pessoal usa macarrão pra fazer cream cheese Esse tipo de macarrão eu comprei pra fazer sopa Comprei esse pack aí Da marca do Walmart Que vem 4 pacotes de 1 libra De macarrão Que com 250 gramas Compramos cream cheese Philadelphia Eles falam que esse é muito bom Então a gente comprou pra testar que a Stephanie queria muito Compramos essa caixa de iogurte Que vem 18 potinhos E ele é bem gostoso No sabor de banana com morango E de morango puro E ele é muito bom Compramos essa caixa com ovos Gente é uma coisa que compensa bastante nessa época Agora já aumentou um pouquinho o preço Tá 6 e pouco Mas em 60 ovos Bastante ovos Compramos lemon pepper Gosto bastante Pra temperar aí Frango Peixes É muito bom Cebola Gente essa cebola aí É tipo Torrada sabe Não sei explicar pra vocês Compramos pra testar Também é da marca do Walmart Tick Nuggets Nuggets de frango Essa calabresa aí Ela é bem gostosinha Sabe Não tem nada a ver com a calabresa do Brasil Mas temos que acostumar com as coisas Que a gente tem acesso aqui Compramos carne moída Essa carne aí Eu acho que ela é 7% de gordura E é a que a gente tá usando Compramos esse pacote aí De carne de porco É como se fosse o pernil Sabe Tava 17 dólares Compramos brócolis congelado Também da marca do Walmart Da marca Goya Compramos É yuca Que é como mandioca É mandioca É batata A gente comprou esse pacote E essa batata é a que mais parece com a do Brasil Geralmente a gente acha as brasileiras lá Mas é bem difícil Repolho Comprei esse repolho aí Vamos tentar ser fitness Um pepino gente É meio Pra não estragar Por isso que eu compro só um Uma abóbora Essa abóbora aí Ela é bem gostosa Mas esses dias eu não tenho acertado muito não Mas vamos testar Três maçãs Pras crianças É granulado Porque o aniversário da Stephanie Está chegando Eu vou fazer um bolinho pra ela Sabe É Compramos aí Massa de tomate Da marca do Walmart também É Duas massas prontas De bolo de chocolate Aí eu só faço Completar com trigo Sabe É No dia que eu for montar o bolo Eu mostro pra vocês Se Deus quiser É Uma coca Eu havia dado uma pausa da coca Mas já voltei a tomar de novo Esse suco de goiaba Pra poder testar Também da marca do Walmart Compramos a Jax Não gosto muito desse vidro aí Mas era o que tinha lá Então eu trouxe Coco ralado Que eu ainda não sei o rechego Do bolo da Stephanie É Essa pururuca aí Ela é bem gostosinha É Pinho sol Muito bom cheiro Eu comprei Porque eu já enjoei dos outros que eu tive Pão De forma Uva Esse pacote aí de uva Bem docinhas Ai 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 E aqui vai rapidinho Um pimentão gente Eu sou a pessoa que gosta de comprar uma coisa só Nunca vi isso Pra não estragar né É Esse queijo aí Não era o que a gente gostava de consumir Mas só tinha dele lá no Walmart Essa vitamina Multivitaminas aí Pra mulher Aí fala que é força e energia É o que eu tô precisando Porque tem dia que a gente tá derrubado Misericórdia Compramos duas latinhas de milho verde Eu gosto sempre de ter milho verde aqui em casa Fazer meus bolos Enfim Essa caixa com 30 packs de mini Oreos Vem 15 mini Oreos E 15 mini chips Ahoy É como cookies E eles são bem gostosinhos Sabe A gente comprou pras crianças levarem No lanche da escola Compramos esse É Hits Que é Como se fosse o salpete do Brasil Sabe Vem 12 E é bem gostoso Compramos a vela de 9 anos Da Stephanie Minha filha tá ficando velha Ou é eu que tô ficando velha Um Axe Desandardado tipo meu marido E esse pack aí Com gilete Sabe Esses daí são bem bons Comprei uma calça pro Estevam Porque o frio tá chegando Essa deitava 6,98 E a gente sempre vai tá comprando uma de cada vez Pra ele poder levar Pra ele poder estudar No decorrer da semana Enfim gente Essas foram as nossas comprinhas Compramos bastante coisa Não compramos água Não compramos arroz Nem óleo Nem feijão Porque essas coisas Não falou não falou nada E ele disse Ah se vocês quiserem Pra pagar só 15 Mas aí demos ele Os 20 Porque ele ficou lá Nos esperando Ele entrou dentro do almate Com a gente E foi super solícito E aí é isso Meu povo Então a gente Não dava pra gente Estar indo Em outros mercados Pra poder ver Se a gente achava Enfim O que vocês acharam Do valor? Eu achei que compensou demais Tipo 200 dólares Tipo Dá pra comprar Bastante coisa E a gente comprou Bastante bobeira Também né Igual vocês viram Que é pra não precisar Ficar indo Em mercadinhos Aqui perto Comprar as coisas E nem faltar as coisas Pros meus filhos Principalmente né gente Que eles sempre levam Lanchas pra escola Então assim Não é legal faltar Então por isso Que a gente investiu neles E é isso pessoal Espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou aqui Do conteúdo Se é novo Peço logo Que você se inscreva Deixe like Comente Compartilhe Ative os sininhos As notificações E me siga no meu Instagram Arroba Kenia Zaira Underline E o S Vou deixar aqui Abaixo pra vocês E até o próximo Fiquem todos com Deus Um big beijo Tchau tchau Fui Tchau